Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo aí mano, vai querer isso, vai querer, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, p*** Aí DJ Vitor, bota o beat pra estralar, tá? Quer ser mandelão Fael detona, sai da frente que é pedrada Ela brotou na área, sabendo que eu tava de plantão E não se faz de fraca, que hoje eu tô na disposição Você que procurou o problema pra situação Então vem pro combate, que essa é a melhor solução Que essa é a melhor solução Que essa é a melhor solução Ó o papo agora, ó o papo agora Ó o papo agora, hein Ó o papo agora, ó o papo agora Então vem tranquilo Vem tranquilo, mulher vem Então vem tranquilo Que hoje vai rolar um x1 Essa porra dá uma nota xereca Essa porra dá um no teu bombom Essa porra dá uma nota xereca Vai mulher, vai, vai Então vem tranquilo Vem tranquilo, mulher vem Então vem tranquilo Que hoje vai rolar um x1 Essa porra dá uma nota xereca Essa porra dá um no teu bombom Essa porra dá uma nota xereca Essa porra dá um no teu bombom Caralho, que novinha louca Que novinha vagabunda Sai de fuga na madruga Só pra você taminar Eu não rejeito Ela sabe que eu sou E boto o bagulho doido Faço ela delirar Só porque eu comi uma mais cedo Ela acha que eu não vou dar conta não Hoje é só botar dão, dão É só botar dão, 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 rá É só botar dão, dão É só botar dão, 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 rá Hoje você vai dar xereca Pros menor da condição É só botar dão, dão É só botar dão, 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 rá Foi pros amigos Ela fala que aguenta Mas acho que não aguenta não Mas é só botar dão, dão É só botar dão, 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 vai É só botar dão, dão É só botar dão, 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 vai É só botar dão, dão É só botar dão, 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 vai É só botar dão, 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 é só botar dão, dão, vai Cenas, cenas sensuais Coisas provocantes Papo de solo Vindo com a fofa todo instante Desenvolve, sensualiza No detalhe só pra vir Faz o que tu sabe Até o dia amanhecer O GW tá cantando Vai, mulher, tá gostosão O Jucuro tá comendo E ela faz a posição Flequim só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Flequim só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Naquele pico, na via safada Tá gostoso, não para não Flequim só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Ai, ai, xerequinha Ai, ai, aqui tá bom Ai, ai, xerequinha Ai, ai, aqui tá bom Flequim só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Flequim só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Flequim só na xereca, garota Tá na piroca do teu baritão Aí DJ Vitor, bota o beat pra estralar, tá? Quer ser mandelão Rafael Detona, sai da frente que é pedrada